Essa é a sessão de acupuntura e práticas integrativas da Manu. Semana passada a gente fez aqui na glândula anal dela, que estourou e acabou vazando, e tava com pus, enfim, tava bem inflamada, ela tava sentindo bastante dor. A gente fez com o corante do laser aqui, o laser, a técnica PDT, terapia fotodinâmica. E hoje a gente só tá fazendo aqui sem o corante mesmo, só a biofotomodulação pra acabar aqui a cicatrização e fazer quimiotaxia de elastina e colágeno e melhorar ainda mais essa pele da glândula anal da Manu aqui, ó. Tá cheio de pelinho, não dá nem pra ver direito, ó, a glândula anal dela, ó. Que já encheu até bastante aqui, ó, de pelinho. Eu vou ver se eu tenho a foto da semana que vem pra colocar o antes e o depois, ó. Tá bem, bem bonita. O que tava bem inflamado semana passada. Tchau.